Bom dia, hoje é segunda-feira, pois é, vlog dia da semana é de um dia de semana, a Elisa acabou de acordar. Né, Lia da Minhoquinha? Hoje já é umas nove e meia, ela acordou mais tarde, ela geralmente acorda oito e meia. Bem, agora vai mostrar um pouquinho da minha rotina, eu acordei antes, eu acordo com o meu marido, ele vai trabalhar, eu acordo lá por umas oito, as crianças também acordam cedo. E daí eu corro pra fazer o café, deixa eu ver, sem barulho, faz favor, os dois. Aí eu corro pra fazer o café da manhã, e daí eu procuro fazer o máximo possível antes da Elisa acordar, sabe como? Porque ela acorda e daí carece mais atenção, né? Agora eu tô pegando uma roupinha pra ela. Ai, ô meu Deus, tô pegando uma roupinha pra ela, né meu amor? É, é lindeza. Então tá, vou trocar ela e daí vou levar ela lá pra baixo pra tomar café. Aí eu ligo de novo vocês, beijo. Oi. Então, o café da manhã da Elisa vai ser mamão com aveia. Ó, ela come tranquilamente sozinha, né meu amor? Ó lá. Ela pega uma mãozinha e põe na boca. Ela é ótima pra comer, ela come muito bem. Come todos os tipos de fruta, come kiwi, come, sabe, qualquer fruta que eu dei pra ela, ela come. E qualquer comida que eu dei pra ela, no geral. Ontem não deu pra fazer o vlog, eu ia falar pra vocês, explicar agora. Porque ontem a gente tava planejando várias coisas, a gente queria terminar o quarto da Elisa, porque ainda falta pintar os cantinhos, sabe? A gente pintou o quarto, mas não pintou os cantinhos. Falta pintar os cantinhos ainda. Só que começou a chover demais, a gente não conseguia encontrar o pincel certo pra pintar. Eu, na verdade, queria que ela ficasse com o quarto já pronto pra Páscoa. Não sei como vai ser, não sei se na Sexta Santa a gente vai pintar. Eu, sinceramente, não sei. É, deixa eu mostrar pra você. Cai, eu fui tentar colocar vocês num lugar aqui e cai. E eu não sei como é que vai ser. E não sei se na Sexta Santa a gente vai se animar em pintar o quarto dela. Não sei dizer. Agora tá aparecendo o teto da minha cozinha. Enfim, aí eu tô agora fazendo o café da manhã das crianças. Eu fiz um arroz doce no sábado, acho, ou domingo? Domingo de manhã? Não, sábado de noite. Eu fiz uma panelada enorme de arroz doce. E, ó. E eles agora com o meu arroz doce de café da manhã. Vou dar, geralmente eu dou uma frutinha. Só que... Agora eu não sei. Eu vou ver o que tem de fruta. Então eu vou dar o arroz e uma frutinha. Então, geralmente eu sempre acompanho uma frutinha. E depois eu faço a lancheira deles. Que acho que vocês já viram. Só um minuto. Vocês já viram em algum momento aí? Tem, inclusive, um vídeo que eu falo sobre as lancheiras. E a lancheira eu sempre coloco fruta também, é regra. Nico, toma a asenha. Pode comer, hein? Não tem problema. Pode? Pode. Peraí que eu já te dou o teu. E... Mãe, eu não quero canela. Tá bom, filho. Então, aí ontem não deu certo pintar o quarto da Elisa. Só que daí a avó do meu marido resolveu fazer uma proposta pra gente. Porque a gente tava com uma geladeira antiga não, nova, só que pequena. Bem pequenininha a geladeira, sabe? Bem pequenininha. E, meu, pra gente é complicado, porque a gente usa muito geladeira aqui em casa, sabe? E é uma família basicamente grande, né? Não é uma família pequena, né? Não é uma família pequena, né? Três crianças, mas eu e o Paulo. Então... É... A gente tava planejando comprar uma geladeira nova. A gente tava vendo como é que a gente ia fazer e tal, pra comprar a geladeira nova. Aí, a avó do Paulo veio com uma proposta. A geladeira dela é uma geladeira bem mais antiga, porém é enorme. Enorme. Aí ela falou, ó... Pra mim aqui é só eu e o vô. E a gente não usa uma geladeira desse tamanho. Se vocês quiserem, a gente troca. Eu dou a geladeira minha. Por mais que seja antiga, ela é enorme. Então, o espaço... A gente não tinha congelador, gente. O congelador nosso era muito pequeno. A gente não tinha congelador, gente. Era horrível, porque eu queria comprar carne pra semana. Coisa pra semana e não tinha como. Era muito horrível. E a geladeira dela já não. É enorme. É óbvio que eu não pretendo ficar com essa geladeira há tanto tempo. Quero ver... Como a gente tem mania de comprar tudo à meia vista... É... Às vezes demora um pouco mais pra comprar as coisas. Porque a gente gosta de comprar as coisas à vista. Então, eu tô planejando aí que até o fim do ano... Ou não sei. Depende. Porque eu também quero uma máquina de lavar louça. E eu preciso comprar uma máquina de secar. Porque, sério, tá terrível. Eu agora tô... Pra vocês terem uma ideia... Esse fim de semana todo... É... Choveu. E eu tô secando o uniforme dos meus cílios... No forno elétrico. Em cima do forno elétrico, ó. Sabe? Porque choveu o fim de semana inteiro. Eu lavei esses uniformes na sexta-feira. Ó, esse aqui acho que já tá seco. Deixa eu ver... Já. Eu lavei esses uniformes na sexta-feira. E... Eu vou por aqui na cadeira. E, meu... Ficou sexta de noite, sábado, domingo... E, meu... Não secou. Não seca. Não seca. Porque, meu... Choveu o dia todo. Então, eu preciso realmente... Agora que veio o inverno, principalmente... Eu preciso de uma máquina de secar, sabe? Então, provavelmente, eu vou comprar isso antes de trocar a geladeira. Mas a ideia é que eu troque essa geladeira. Porque essa geladeira é feia. Tipo, ela é antiga, entendeu? Ah, pus vocês aqui. Porque ela é bem antiga. Então, tipo, é meio feia. Ela é grande e tal. Mas, na verdade... Ela é feinha, sabe? Essas cores das geladeiras antigas, eu não entendo. Porque as pessoas vão fazer um branco, simplesmente, sabe? Ó, pra vocês verem a geladeira que eu tô falando. É essa aqui, ó. Não sei se vocês lembram da minha. Era... Meu... A minha geladeira dava aqui, ó. Aqui, assim. E era, tipo, a metade dessa, assim. Era, tipo, aqui, assim, ó. De lá pra lá. E agora eu tô com essa enorme aqui. Desculpa a minha pia, gente. Eu tô tentando... O que a Flávia Carina falou uma vez. Que é lavar a louça de noite, da janta. Mas, às vezes, eu não consigo. Eu deixei a louça da janta aí. Agora eu vou tomar café. Também tô comendo arroz doce. Tá bom. Lembra que eu tava fazendo... A decoração de Páscoa com isso aqui? Então, o problema dessas decorações de Páscoa... É que você vai passando... E, tipo, não tem nada pra... Pra morder, né? Você vai pegando um, ó. Porque ele tava cheio. Ó. Eu vou até aqui. Aí você vai pegando, pegando, pegando... Vai diminuindo, tá vendo? Deu uma mão, amor? Quer mais? Por favor. Tá. Precisa mexer no cabelo. Tá, meu amor. Então, o problema de ter essas decorações comestíveis... É que você vai... Vai comendo, entendeu? Então, aí o que eu tava falando pra vocês é o seguinte. Eu não sei como vai ser a nossa cesta santa. Não sei se a gente vai se empolgar pra terminar o... Olha a Elisa lá comendo, que bonitinho. Não sei se a gente vai se empolgar pra terminar o quarto da Elisa na cesta santa. Os meninos não tem aula quinta. O colégio deles é um colégio católico. Aí eles falaram que é quinta santa. Gente, eu nunca ouvi falar sobre quinta santa. Podia ser tudo, então, né? Segunda santa, terça santa, quarta santa. Pô, essa é uma maravilha. Eu, particularmente, adoro quando os meus filhos não vão pro colégio. Eu gosto que os meus filhos estão em casa. Eu sei que algumas mães rezam pra que eles vão pra ir pro colégio. Eu sou completamente diferente. Eu adoro todos os meus filhos grudados na minha saia. Tipo, meu, feliz eu tô quando tá todos eles ao meu lado. Tipo, só esse tipo de mãe. Então, não sei. Eles têm quinta santa, só que o problema é que o meu marido não tem quinta santa no trabalho dele. Então, só eles têm quinta santa. O meu filho. Então, colégio católico tem essa quinta santa. Quem souber dessa quinta santa, o que aconteceu na quinta santa, eu agradeço e me explicar. Papai, meu amor, olha lá. A minha tá bom, amor. Papai, deixa eu virar aqui pra você que tá longe. E ela come tudo, gente. Tudo. Que eu ponho. Olha que bonitinha essa menininha. Olha lá. Linda. Então. Então, eu não sei se a gente vai se empolgar. Mas eu não sei se também a gente faria isso na sexta santa. Sei lá. Sexta santa se tornou pra mim uma coisa bem... Não que a minha família... Minha família nunca foi. Ela é católica. Minha família. Não eu. É uma família católica, mas... Nunca foi tão praticante, sabe? De vez em quando eu ia na igreja. Mas não era muita coisa. Então, assim. A Páscoa pra gente nunca foi uma coisa muito, assim... Sabe? Explicada. Ou celebrada. Ou como... Sabe? Não tinha reza. Não tinha nada disso. Sabe? Mesmo minha família sendo católica. Eu, hoje, umbandista, dou muito mais bola à Páscoa e a todas essas coisas do que quando eu era católica. Então... Pra quem não sabe, é umbandista assim. Acredita em Jesus Cristo e, meu... É um tópico sério pra gente. Então, assim. Eu tenho todo um... Um respeito pela sexta santa. Eu acho que eu já expliquei pra vocês. A gente não come carne nem na sexta santa, nem na sábado, nem no domingo. Tipo, é um fim de semana todo, junto com a sexta, que a gente não come carne. Por respeito, sabe? Nem carne de nada. Nem presunto, nem... Nenhum tipo de carne vermelha, sabe? Só peixe mesmo. E... Então, a gente dá muita bola pra isso. Então, não sei se na sexta... Olha, ela tá fazendo gracinha. Faz agora, é? Não sei se na sexta, então a gente vai se empolgar em terminar o quarto dela. Vamos ver. Então tá, gente. É... Depois eu ligo vocês. Depois o café. Então. Minha bebê tá dançando, eu vou dançar ela. Olha lá. Te amo. Ela tá dançando a música da Luna. Bem, agora são 11 horas. Eu tô montando a lancheira das crianças. E tô ajudando eles a estudar a prova. E... É meio complicado lá. Estou estudando pra prova. E... Enfim, eu sou muito chata com isso. Aqui em casa, a gente tem uma média de casa. Eu nem ligo pra média da escola. Porque pra mim, média tinha que ser... 75. Pra mim, 7 é pouco. 8 é muito. Então, teria que ser 75 a média escola. É... A média do colégio deles, eu acho que é 6. É ridículo. Mas, enfim. A média da nossa família é 85. Ou seja, qualquer... Nota abaixo de 85 pra gente é vermelha. Então, eu sou bem clica com isso. Então, eu ajudo eles a estudar pra prova. Na época de prova, todo mundo acaba estudando. Ó, o uniforme das crianças que eu tô... Todo mundo acaba estudando. E... Enfim, a gente agora vai estudar até o almoço. Até o dar almoço. Eu dou almoço geralmente de 15 pra meio dia. E daí eles se arrumam. O pai chega. Almoça também. E leva eles pro colégio. Aí eu fico com a bebê aqui. Dou uma organizada na casa. Até o fim do dia. Que é quando eu me arrumo. Pego a bebê. E nós duas vamos pegar eles na escola no fim do dia. Os dois. Então, tá? Eu ligo. É... Mais tarde. Até a próxima... Até a próxima hora. Daqui a pouco. Beijo. Tchau. Já estamos almoçando. É meio dia agora. Começamos a almoçar faz uns 10 minutos. E, ó. Eu fiz arroz. Não deu tempo de fazer carne. Então, eu fiz arroz. Feijão. Um ovinho frito no óleo de coco. E tomate. Foi super corrido de manhã. Então, tá todo mundo comendo isso. A bebê também. Já fiz a... A lancheira das crianças. Eles estão levando hoje... Banana. Uva. Banana. Uva. E um sanduíche. E um sanduíche com gelé. Não sei onde parou o meu vídeo. Começaram a me ligar aqui. Daí parou de gravar. Então, aí um sanduíche de... É... De inédito mesmo. De pão integral. Que nua e amaranto, eu acho. Que nua. Com gelé de framboesa. Então, eu vou pôr uma fotinho pra vocês verem a lancheira deles. E água. E é isso, gente. Depois eu ligo de novo. Água original. Então, eles estão se preparando pra... Pro pai chega daqui a pouco pra levar eles pro colégio. Aham. Beijo. Eu acho que o uniforme já secou. Graças a Deus. Quem sabe. Que tava difícil de secar. Que tava muito molhado. O que que é isso? Então tá. Beijo. Tchau. O que que é isso? Correria aqui em casa agora meio dia. Meu marido já pegou as crianças. Já levou pro colégio. Ó. Ó. Parece que... Ó. A minha sala parece que... Olha lá, bebê. Parece que foi... Explodiu, assim. Gente, eu tô... Mal. Ó. Elisa. Pegou ela. E se você faz também? Muito. Nossa, muito. Aí elas começam a chorar. Então, se ela não liga muito, ó. Ela nem liga agora. Ela tá procurando alguma coisa embaixo do sofá. Olha lá. Tá procurando embaixo do sofá. E eu tô com o notebook aqui. Enfim, minha pia tá um desastre. Ó. Vou mostrar. Tinha esquecido de fazer o lanche do marido. Fiz as lanchas das crianças. Tinha esquecido porque eu faço também um lanchinho pra ele. Por que que eu faço o lanchinho? E por que que eu gosto que ele venha comer em casa? A nossa comida é toda regradinha. Tipo, eu faço tudo com óleo de coco. Faço coisa integral. E se eu deixo o meu marido comer na rua, ele só come besteira. Então, tipo, eu prefiro mil vezes. Aí o que acontece? Ele vem, almoça. É meio corrido. Mas ele vem, almoça. E eu faço um lanchinho pra ele levar pra ele comer de tarde. Pra ele comer besteira de tarde lá no centro. Entendeu? Então, mas fiz o lanchinho. Deu tempo. Já tentava a missão que eu fiz um pãozinho. Assim, um lanchinho. E agora a Elisa vai... Ela tá de pijama ainda, gente. Eu não tirei o pijama. Porque tava limpinha, sabe? Então eu não tirei. Porque de igual eu vou ter que trocar ela mais tarde pra ir pegar as crianças. Então eu vou deixar ela assim até a gente sair pra pegar as crianças. Agora ela vai tomar banho... Tomar banho. Tô viajando. Ela vai dormir, tirar um cochilo. Pra poder ter um tempo pra arrumar essa bagunça de casa, sabe? Então eu vou dar uma varrida lá em cima. Varrer aqui na sala. Ajeitar tudo. E correr, né? Quando ela dorme, é tipo... É aqueles minutos, assim. Contando os minutos, sabe? Porque ela vai acordar a qualquer momento. Então eu... Pega a vassoura, limpo tudo. Então é assim que eu faço. A gente tá vendo moraninha. Então tá, gente. Eu vou fazer a bebê dormir. Aí eu vou limpar um pouco a casa. Aí eu acho que eu ligo vocês no fim do dia. Quando a gente já estiver arrumadinho pra ir pegar eles. As crianças no colégio. Tá bom? Beijo. Vlog super diferente, né? Que é o vlog do dia a dia mesmo, assim. Esse é o meu dia a dia, assim. De segunda a sexta. É assim que funciona. Então tá, gente. Beijo. Tchau. Até. Então, gente. Já é seis horas. Sete e meia. Sete e meia. Tô fazendo a janela. Na verdade, meu marido tava fazendo. Eu que me menti aqui. Porque a Liza tá chorando. E ele tá brincando com a Liza. Não consegui ligar vocês. O horário que eu tava saindo pegar as crianças. Porque eu não sei o que houve no meu celular. Tinha 14% de bateria. Aí eu deixei carregando. Quando eu fui pegar, tinha quatro. Tipo, era melhor eu simplesmente ter deixado. E não ter ligado na bateria. Porque descarregou ao invés de carregar. Mas enfim, não deu. Eu queria ter gravado. Tipo, eu saindo com a Liza e tal. E buscar as crianças. Mas acabou não dando. Agora já é a noite. O meu marido já foi pegar a gente. Ele pega a gente. Eu pego eles. E o meu marido pega a gente depois. E a gente foi no mercado. O amor aqui já deu, né? Já. A gente foi... O meu marido, na verdade, foi no mercado. Comprou carne. E a gente agora tá fazendo a janela. Tá meio corrido. Porque as crianças têm que estar na cama às doito. E agora às sete e meia. Essa é a regra. Uma das regras. Então tá, gente. Como fundo, a minha geladeira que eu expliquei pra vocês. Nova, trocada. Enfim, gente. Depois eu ligo vocês de novo. Porque eu tô fazendo o bife. Tchau. Agora imagina...